E nós falamos numa outra matéria com ela sobre envelhecimento E claro que a gente tem um tempo limitado no programa e tem muito o que falar sobre envelhecimento E hoje nós vamos falar sobre nutrição e articulação nesses cãezinhos mais idosos Sim, então com o envelhecimento tem algumas doenças, alguns sistemas do corpo que a gente tem que dar uma atenção especial Então principalmente o sistema articular, então aqueles pacientes mais idosos, cuidar muito do sobrepeso Então cuidar a nutrição pra gente poder não sobrecarregar essas articulações Então cuidar algumas raças específicas como o linguicinho técnico, ele tem uma coluna muito longa Ele é baixinho, ele é rebaixado com a coluna longa Então pula a cama, pula a sofá, dá essa escada Então eles têm tendência a ter problemas articulares Calcificação de disco, hérnia de disco Então ter cuidado aí com o peso, com a alimentação pra não sobrecarregar Aqueles outros cãezinhos contra o distrófico que a gente diz que tem a patinha torta Muitos problemas articulares também O cachorro grande tem ossos muito longos, fácil da gente fazer fratura, microfraturas Então cuidar tanto o sobrepeso e antes do sobrepeso a gente tem a nutrição Então cuidar a nutrição pra não sobrecarregar Existe uma dieta especial pra isso? Sim, sim, existem várias rações específicas pra cães senis Que tem vários suplementos de chondroitina, glucosamina Que são suplementos pra articulação Então a gente tem sim rações específicas Abra um parênteses que não tem problema da alimentação caseira Desde que feito por uma nitróloga, uma pessoa capacitada pra isso Não tem problema, né? A gente tem o costume de dar o arroz e o frango Isso não é alimentação, né? Tem que ser uma alimentação balanceada Mas é importante ter esse cuidado Manter o peso correto pra não sobrecarregar a articulação Então esse é um ponto importante Um dos sistemas que a gente tem que dar atenção Então a gente de olho no seu cãozinho idoso Porque ele também tem que envelhecer com dignidade, não é? Sim, com os rostos, tem dor, né? É isso aí, afinal, nos deu tanta alegria Durante todo o período que ele foi jovenzinho A gente tem que cuidar também do idoso Nós falamos direto aqui da Bicho Mania A Bicho Mania que atende 24 horas Que tem sempre um veterinário de plantão E que nos salva naquele momento difícil A Bicho Mania fica aqui na Dom Pedro II Com a esquina, com a Cristóvão Colombo E a gente quer você aqui